Olá amores, a paz do Senhor a todos, tá gente? Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal e vai ser mais uma receitinha, tá bom gente? Dessa vez vai ser uma receitinha doce, tá? É que na escola da minha filha agora vai ter a festinha das crianças, então pediram a mim um pratinho de docinho bem casado Vim mostrar para vocês como que eu faço, é muito simples, tá gente? Mas fica uma delícia, então eu vou começar com o brigadeiro branco, tá gente? Como é o bem casado, eu vou fazer primeiro o brigadeiro branco, depois eu faço o brigadeiro normal, tá bom gente? Então eu vou precisar para essa receitinha, uma colher de margarina, tá gente? Uma colher de sopa Fala oi filha Oi Deixa o like no vídeo Olha gente, deixa o like no vídeo Então gente, uma colher de sopa, tá? E a caixinha de leite condensado, gente, eu vou estar utilizando, deixa eu pegar aqui na pontinha, que é para não derramar porque eu já abri a caixinha, tá? Eu vou estar usando uma de 395 gramas, tá bom gente? Então é uma caixinha da grande Coloco toda a caixinha aqui, não está vindo mais que aquela pontinha feita em cima, tá gente? Feito na abertura, então fica mais difícil para tirar o leite condensado Então eu vou colocar aqui todo o restante do leite condensado, tá gente? E venho mostrar para vocês já depois que eu tiver feito já aí e o brigadeiro já estiver no ponto certo de passar para o prato, tá bom gente? Então daqui a pouquinho eu venho mostrar para vocês esse prato aqui para estar passando no brigadeiro e aqui é aquele plástico, tá gente? Então eu vou fazer o filme para cobrir depois, tá bom? Então até daqui a pouquinho Então amores, aqui já está no ponto, ó gente, do brigadeiro branco, tá? Quando está soltando assim da panela, então está no ponto certo, tá? Não olha a panelinha velha, tá gente? Mas é porque ela solta muito bem, eu tenho um inox ali que fica grudando no fundo Então eu gosto bastante dessa panelinha aqui, tá bom? Então aqui, ó, está no ponto certo do brigadeiro branco, tá? Agora eu vou passar ali para o prato e deixar, né gente, dar uma esfriada para poder passar aqui o plástico filme, tá gente? Então, ó, ficou assim, ó, maravilhoso mesmo no ponto certo do brigadeiro branco, tá bom gente? Então eu vou passar aqui para o prato, tá bom gente? Porque está quente, eu estou com a mão só Mas eu vou passar aqui para o prato e vou espalhar e depois eu venho mostrar para vocês como que fica aqui o resultado, tá bom gente? Então até daqui a pouquinho Então amores, aqui eu já passei para o prato, tá bom? E já espalhei, estou só esperando esfriar para poder passar aqui o plástico filme, tá bom gente? Então você pode aí deixar, pôr ele na geladeira se você quiser uma consistência mais durinha Ou então deixar assim em temperatura ambiente mesmo, deixar ele esfriar, tá bom gente? Quando estiver bem frio é que você venha aí fazer as bolinhas, tá bom gente? Então eu vou usar aqui a mesma panela que eu fiz o brigadeiro branco porque é tudo brigadeiro e agora vai ser o brigadeiro tradicional, tá bom gente? Então vai ser a mesma quantidade, tá bom? Uma caixinha de 395 gramas e uma colher aqui de sopa de margarina, tá bom gente? Então eu vou colocar agora o leite condensado Aliás gente, eu vou logo colocar aqui o chocolate em pó, tá bom gente? Não tem problema não, tá? Pode colocar para mim mesmo Então vai ser 4 colheres, tá bom gente? Segura filha 4 colheres de chocolate em pó aí da sua preferência Eu tô usando esse Nescau aqui da Nestlé, tá bom? Então como ela já tá saindo muito cheia, eu vou colocar aqui mais uma rasa, tá gente? Mais umas de 4 a 5 colheres vai aí Pelo gosto que você quer que fique aí, com gosto mais forte aí de chocolate ou menos, tá bom gente? Então agora eu vou acrescentar aqui a caixa do leite condensado Como sempre eu vou ter que dar uma parada aqui, tá gente? Porque eu tô segurando aqui o celular, então fica ruim para gravar aqui o vídeo E quando tiver no ponto certo do brigadeiro, tá gente? O brigadeiro tradicional eu venho mostrar para vocês E fazer todo o restante aqui da receita para vocês verem aí como fica meu bem casado, tá bom gente? Então até daqui a pouquinho Então, amores, cheguei aqui agora com o resultado final do meu brigadeiro, tá? Que já tá soltando aqui do fundo Tá gente, ó Soltando mesmo do fundo Aqui é porque é a minha área que eu cozinho, tá gente? É um pouco mais escura mesmo Mas está no ponto aqui do meu brigadeiro tradicional, tá bom gente? Agora eu vou levar ali, colocar no prato E vou mostrando para vocês o passo a passo como que eu faço Então, vou levar agora para passar para o prato Então, amores, aqui tá o resultado, tá bom? Eu coloquei um plástico aqui, o filme, para proteger de mosca, essas coisas Enquanto tá aqui esfriando, tá gente? Quando tiver aqui na temperatura ambiente Eu já vou vir fazer aqui um docinho, tá bom? Bem casado Vou melar aqui no açúcar normal mesmo, tá gente? Esse é açúcar de casa mesmo Se você quiser mais fininho, tipo o pozinho Você pode estar passando no liquidificador Mas eu vou fazer assim mesmo Porque o açúcar já é um pouquinho fininho Vou fazer assim mesmo E aqui já tá as forminhas, tá gente? Só vai ser essa quantidade aqui mesmo Vou fazer mais alguns passando Mas para casa mesmo, tá bom gente? Então, até daqui a pouquinho Eu venho mostrar para vocês O resultado final de como que eu faço aqui Como eu monto os dois docinhos, tá bom gente? No caso, o brigadeiro branco Com o brigadeiro tradicional, tá bom? Então, até daqui a pouquinho Então, amores, eu vim só resumir aqui Como que eu faço, tá bom? Então, aqui já tem alguns brigadeiros tradicional, tá gente? E alguns brigadeiros brancos Que eu vou juntar aqui, ó gente Vou fazer a duplinha E vou enrolar Vai ficar assim dessa forma, tá bom gente? Os dois unidos num doce só, tá? Aí eu venho passar aqui no açúcar Vai ficar assim todo meladinho E venho colocar aqui todos na forminha, tá bom gente? Então, é muito fácil Dá um pouquinho de trabalho, né gente? Porque você faz dois tipos de brigadeiro Mas vale super a pena, tá bom gente? Então, aqui primeiro eu fiz as bolinhas do tradicional As bolinhas do brigadeiro branco Uni os dois juntos Passo no açúcar E venho pra forminha Então, eu vou finalizar aqui E venho mostrar todos na forminha pra vocês, tá bom? Então, até daqui a pouquinho Então, amores, esse é o resultado dos bem casados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom gente? Ficou uns maiores, uns menores Mas ficou muito bom, tá gente? Do jeito que eu esperava Ficou muito gostoso Então, é isso, tá gente? É o bem casado aí que você pode estar fazendo Né gente? De repente vai fazer um aniversáriozinho em casa Uma coisinha simples mesmo Você mesmo faz sem precisar Tá aí pagando, né gente? Pra alguém fazer, né? Então, foi esse aqui o bem casado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Amores, eu ia esquecendo, tá bom? Como sobrou bastante Como foi um pouquinho docinho Porque foi só pros alunos da sala de aula dela Então, eu coloquei aqui nesses copinhos de vidro, tá bom? Gente, o que sobrou E fiz bem casado nos copinhos mesmo, tá bom? Eu só vou tá limpando aqui as bordas E ficou assim, dessa forma Tá, gente? Como que sobrou Sobrou esse daqui Esse aqui é só o chocolate de brigadeiro tradicional mesmo, tá bom, gente? Então, ficou assim, dessa forma Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Minha filhota veio ali correndo Que tá brincando ali, traquinando Tá bom? Então, é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham se inscrevido no canal E apertado no sininho Beijos